Salve rapaziada, mais um vídeo no canal do Tropa Jet, fica deixando aquele likezão mano, se inscreve no canal, ative o sininho do meu castão pra você não perder os produtos em E hoje rapaziada, se você tiver sem ciência mano, fica até o final do vídeo que eu vou estar te mostrando a melhor sensibilidade pra você Subir capo com aquela umpizinho, com aquela deserte mano, e se você é destaque do seu squad mano Então, se você também tiver um amigo aí que tá precisando de sensibilidade, manda esse vídeo pra ele mano Que eu prometo que ele vai sair daqui, aquele cara capulo mano, aquele cara rei do x1 Então, a CESBI tá funcionando com todas as armas, também testei com todas as armas aí Com a umpica deserte, com a 12, testei com todas as armas aí, tá funcionando Qualquer modo que você jogar, você vai dar a capa mano Então, já fica até o final do vídeo, vê o vídeo certinho mano Então, bora lá pro vídeo sem enrolação Visão rapaziada, dá pra se procurar sem seu telefone mano Primeiramente eu vou estar passando mano, a velocidade do cursor pra vocês mano Muita gente me pergunta nos comentários Então rapaziada, aqui na velocidade do cursor mano É, se você deixar muito aqui rapaziada, vai tá cravando muito no peito mano Se você deixar no máximo, vai passar muito na cabeça Então, você pode tá deixando no máximo e baixando duas casinhas, beleza E isso vai te ajudar muito mano, então vai cravar na cabeça E não vai passar na cabeça Se você tá tendo problema com isso mano Bota aí a velocidade do cursor Igual eu falei mano E você vai ver que não vai tá passando na cabeça Aí, depois você tá voltando aqui Eu fui de Cristo e já vem aqui na acessibilidade do seu telefone mano Se você não tiver acessibilidade com o TalkBack Mas o acesso pro teu computador Mano, sempre fala, vai na Play Store mano E já baixa tudo completinho Que você vai ter tudo atualizado, beleza? Aqui no tamanho de recepção rapaziada Eu sempre falo mano Sempre deixa no menor possível, beleza? Pra quem não tem DPI mano Aí que você vai ter que deixar no menor possível mesmo Só assim você vai ficar mais leve Vai ficar mais fácil puxar o capo mano Você que tem aquele J1 Mini E não tem DPI mano Pode tá deixando no EP mano Que você vai ver que vai ficar insano, beleza? Aí pode tá voltando mano É, vem aqui no TalkBack rapaziada Aqui mano, pelo amor de Deus Não aperta nesse usar TalkBack mano Que você apertar esse aqui mano Tudo que você apertar no celular mano A voz do Google vai ficar repetindo, beleza? Então não precisa estar apertando Só vem em configurações aqui mano E aqui já nas configurações Primeira coisa que você vai mexer aqui é ver por cidade aqui rapaziada Escolher uma pré-definição Pode tá deixando na baixa Em diverso pode tá ativando essas duas opções aqui Aí pode tá voltando Vem em som e vibração rapaziada E aqui já em som e vibração Pode já ativar essas três opções aqui E isso aqui mano Sei que tem aqui sei lá um pouquinho lagado Mas que vai te ajudar um pouquinho Personagem já gesto mano Aqui em personagem já gesto mano Você já coloca certinho Coloca certinho mano Porque se você colocar errado mano Vai ficar pinando, beleza? Então coloca certinho mano Tira um print aqui ó Um dedo aqui Todos praticar gestos Um gesto vai bem Tocar mano Os quatro E um dedo alião que pode tá colocando toque Pra atribuir, beleza? Então tira o print e coloca certinho mano Porque se não É Pra ficar insano mesmo Pra ficar certinho Aqui rapaziada Voltando aqui mano Configurações avançadas Desativa essa opção Fala as senhas mano Ativa essa opção Tocar É Uma vez pra ativar Olha a descrição dos elementos Pode tá colocando a primeira opção Status Nome tipo Já vem aqui Configuração do desenvolvedor Ativa essa opção Explora por toque Vem filtrar registro mano Pode tá ativando tudo Isso aqui vai te ajudar muito mano Só a mira 2x Rapaziada Eu vi que isso aqui é ativado mano A mira 2x Principalmente com a AUG Tá subindo muito capa mano Se você que gosta de jogar apostada aí mano Que pode AUG Mostra que tá subindo muito capa Então pode tá ativando isso aí mano E Você vai ver que a sua 2x Vai ficar muito top Aí pode tá voltando rapaziada Aqui no toqueback já tá concluído É Pesquisa essa opção aqui em acessibilidade Atrasa a tocar pressão Rapaziada E pode tá deixando no curto Beleza? Tempo para agir No padrão É Aqui em tempos permanentes Pode tá deixando no curto 0,2 segundos Se o seu for MS É 200 MS Beleza? Você que tem ASUS Aí Samsung Pode tá deixando no 200 MS Beleza? Aqui eu não tô ativando essa opção Com o seu do mouse grande Beleza? Pode tá vindo aqui no acesso do interruptor Só ativa quando você for jogar Você me fala Quando você for jogar você ativa Beleza? Vem em configurações Ativa essa opção Ativa a pressionização do menu Vem em leitura automática Tempo de leitura 99 Atrasa no primeiro leitura Rapaziada Pra quem não sabe deixar em 20 assim Mano É só você apertar aqui No 99999 Até encher a barrinha Mano Vai apertando Vai apertando Aí quando ele chega Você aperta pra copiar Rapaziada Copiar aqui E já aperta de novo Pra colar Beleza? Aí vai ficar em 20 segundos Número de leitura Pode tá deixando no 9 Aqui no método de leitura Leitura linear É Leitura pontual Rapaziada Você vai dar a linha Também no 99 Atrasa no primeiro leitura Mesma coisa Número de leitura Pode tá deixando no 9 Leituras verticais Começar de cima E leituras horizontais Começar da esquerda Beleza? Após tá descendo Tipo de destaque Rapaziada Linha sólida fina Mano Tá muito insana Linha sólida fina Rapaziada Depois dessa atualização Eu vi que a linha sólida fina Tá subindo muito capa Beleza? Então Tô deixando nela Aqui ignorar a toque Você precisa Rapaziada Coloca 0.0005 Beleza? E ativa essa opção Soltar pra realização Rapaziada Tá voltando Rapaziada Vou tá aqui Passando A DPI pra vocês Rapaziada Antes de passar a DPI Mano Sempre falo Mano Se gostar Da sensibilidade Mano Deixa aquele like Zão Rapaziada Que o YouTube Tá recomendando Pra mais pessoas Beleza? E eu vejo Que muita gente Vê o vídeo Rapaziada Vê o vídeo Pega a sensibilidade Mano E vai lá E sai do vídeo Sem deixar um like Sem se inscrever Mano Isso aí O like E a sua inscrição Me ajuda muito Beleza? E eu sempre faço Aqui a sensibilidade Mano E dá muito trabalho Beleza? Então Se inscreve aí Pra fortalecer Rapaziada Aqui nas escalas De animação Aqui Pode tá deixando Um X Mano Se o seu celular For um pouquinho Mais fraco Pode tá deixando 0.5X Beleza? Aqui em menor Largura A DP de hoje Rapaziada É 810 Mano 810 Mano A DP Que tá subindo Capa Muito insano Beleza? É Se você joga X1 4V4 Ranqueada Campo Mano Pode tá Colocando Essa sensibilidade Mano Eu te prometo Mano Que você não Vai pinar Mais Você não Vai ficar Aquele cara Furioso Tá pinando Muito Rapaziada Então é isso Rapaziada Se você quiser Também O acesso Do jogo Mano Vou tá Deixando Lá no Instagram Mano Destaque Beleza? Primeiro link A descrição Só sei lá No destaque Aproveita E me segue Lá Mano Pra fortalecer E é isso Rapaziada Esse aí Foi o vídeo De hoje Mano Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve No canal Tamo Junto É Nóis